Bom dia a ti, um beijão. Gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês, olha o que chegou pra mim, o que o fã Felipino me mandou, uma sacola de doces, agora vê se eu posso com isso, no meio do universo, de essa, e esse teste doce, o que eu faço? Bom, brincadeira, claro que eu não vou comer agora, depois eu como, mas eu quero agradecer, tá o fã Felipino que me mandou, salamades, muito obrigada. Lá foi tudo mais fácil, chegando lá no Paraná. Bom, agora eu vou contar um pouquinho sobre a minha infância, sobre a minha adolescência, porque... Miss Universe 2016 é... Brangola! São as duas! Brangola! 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 Olá, Filipinos! Aqui é a Raiz de Santana, Miss Brasil, eu quero dizer que vocês estão muito felizes aqui nas Filipinas, estão se sentindo abraçadas em casa, vocês estão muito parecidos com nós, brasileiros, e é isso, muito amor, vocês estão incríveis, muito obrigada por tudo, por nos receber tão bem aqui.